Mulheres no cinema sempre trazendo histórias que a gente precisa que sejam contadas e ninguém melhor que elas, né? E aí, gente? Aproveitando o Dia da Mulher, eu separei dois filmes imperdíveis nos cinemas dirigidos por mulheres com uma história poderosa sobre mulheres e ainda com mulheres incríveis no elenco. Apresentão, né? Olha, o Lomba Nacional, A Porta ao Lado, da Júlia Rezende e o drama Entre Mulheres, da Sarah Polley, que está concorrendo ao Oscar de melhor filme. Comentei sobre ele aqui no privo da semana passada e agora vou trazer mais detalhes sobre essa história. A verdade é... Bora valorizar o cinema feito por elas, né, gente? A gente não pode fazer ou deixar de fazer nada por causa de ninguém. Bom, pra começar, me diz uma coisa aqui. Quantos filmes feitos por mulheres você acha que já assistiu aí na vida? Não é fácil fazer essa conta, não, viu? Pensa nos 10 últimos filmes, né, que você assistiu, ou nos seus 10 filmes preferidos de todos os tempos e me diz, quantos têm a assinatura de uma mulher na direção? Talvez até você tenha visto um ou outro e nem saiba que na direção tinha uma mulher, né? É porque elas estão mesmo em desvantagem. Por mais que algumas mulheres tenham caminhado pra que outras pudessem correr, abrindo portas, literalmente, como é o caso da pioneira Alice Guy Blanchet, que, inclusive, você pode ter o privilégio de assistir aqui no Telecine alguns filmes assinados por ela, o caminho é longo e parece interminável, né, pras mulheres no cinema. Mas, por outro lado, também temos muito o que comemorar, né? Muitas são as cineastas que entregam produções emocionantes, inesquecíveis, necessárias, se destacam no mar de diretores e furam a bolha em premiações que, muitas vezes, só têm olhos pras produções assinadas por eles. A gente já viu, muitas vezes, categorias inteiras em premiações sem nenhuma representatividade do sexo feminino. Mas a gente precisa celebrar, né, mulheres como Jane Campion, Greta Garvey, Juliana Rojas, Ana Mulhaerte, Catherine Bigelow, Lina Bert Miller, Laís Bodansky, Chloe Zhao, Emyard Fanel, Homônia Medur, enfim, isso só pra citar algumas diretoras incríveis premiadas em grandes eventos de cinema. Então, hoje eu incluo nessa lista mais dois nomes de duas diretoras incríveis também que estão com seus filmes agora nos cinemas, Julia Rezende e Sarah Polley. É, Julia é um talento, né, consolidado no cinema nacional. É dela a direção de filmes, de franquias de sucesso, como Meu Passado Me Condena e De Pernas Pro Ar 3. Agora, ela volta aos cinemas com essa história sobre amores, independência, liberdade, desejo, rotina e até frustração. A porta ao lado. Eu e a Isa, a gente tem um acordo, não sei se você percebeu. A gente pode ser o que a gente quiser. Você só faz o que você quer. Eu também. Pra gente, isso nunca foi traição. A trama apresenta dois casais, Rafa e Mari, vividos pelo Dan Ferreira e pela Letícia Collin, e Fred e Isis, personagens do Túlio Starlin e da Bárbara Paz. Enquanto o primeiro casal vive um amor tranquilo, mas já sendo ameaçado pelo fantasma da rotina, o segundo se muda pro apartamento ao lado, apresentando um mundo completamente diferente pros novos vizinhos, o do relacionamento aberto. É um tema que ainda é considerado tabu, né, pra muita gente, que a Júlia traz pras telas de forma tranquila e honesta, sem criar expectativas, sem cair no clichê, sem dizer o que é certo e o que não é. Já entre mulheres, a Sarah Polli é aquele soco no estômago, sabe, que a gente precisa tomar também. O filme apresenta essa história amarga e real, o caso de mulheres que eram sedadas durante a noite dentro das suas próprias casas e violentadas na colônia Menonita de Manitoba, na Bolívia. Essa é uma comunidade ultraconservadora que prega uma vida simples e alheia à modernidade e qualquer tecnologia, até a eletricidade. E esses grupos estão espalhados por 60 países, entre eles o Canadá, de onde saiu o livro, né, que serviu de base para o roteiro escrito pela própria Sarah Polli, que ganhou a indicação ao Oscar na categoria de roteiro adaptado. A escritora Miriam Torres cresceu numa dessas colônias, no Canadá, e resolveu publicar o livro Women Talking, em 2018, quase 10 anos depois que os abusos da Bolívia vieram a público. Nem o livro da Miriam Torres e nem o filme da Sarah Polli tocam ali e focam também nos abusos de fato, mas no importante movimento que levou para prisão um grupo de homens da colônia boliviana. Foi a união das mulheres que, mesmo com poucas lembranças do ocorrido, né, já que elas eram dopadas, tornou possível a denúncia dos abusadores. Aqui, as mulheres se reúnem para decidir se não fariam nada, se lutavam ou se perdoavam. A gente lembra que se trata de uma colônia cristã e conservadora, e as mulheres seguiam todos esses ensinamentos, que inclui o perdão como possível forma de entrar no céu. O longa foi indicado ao Oscar de categoria de melhor filme também e traz um elenco luxuoso. Frances McDormand, que também produz, Cléa Foy, Bruni Mara e Jesse Buckley. Tem que assistir, tá, gente? É isso. Por mais mulheres no cinema, né? Sempre. Então, corre para assistir essas maravilhosas, indica, apoie muito também, e semana que vem eu volto com mais dicas para o nosso neninho. Até lá. Tchau. Tchau.